Ele comprou um carro em um leilão e descobriu algo escondido dentro de uma das portas. O que ele encontrou? Você descobrirá após a vinheta e confira! O homem resolveu aproveitar um leilão para comprar um carro que havia sido anteriormente da polícia, conforme informações do site Rola. O carro havia sido danificado e ele resolveu cuidar da manutenção e dos reparos sozinho, em sua casa. Ao abrir uma de suas portas, dentro havia um pacote. Ele descobriu que dentro do pacote havia pacotes retangulares, menores, que estavam muito bem fechados. Ao desenrolar os pacotes, ele ficou surpreso com o que havia. Haviam vários pacotes com dólares, de quantidades variadas. Não se sabe quanto havia no total, mas pelo montante certamente haviam alguns milhares. Pelo jeito, ele não teve só a sorte de comprar um carro muito mais barato, mas ganhar uma fortuna para repará-lo. O homem não foi identificado, mas sabemos que ele adora bananas. Então é isso, galera inexplorada! Diga aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like, né? É difícil de fazer, gente, tá bom? Deixa o like e compartilhe com seus amigos, por favor! Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!